Panta a Prova Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra girar o perfume da outra Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra girar o perfume da outra Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas sua consciência tá suja Esse é mais um lançamento DJ LB Tocando só as melhores Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra girar o perfume da outra Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra girar o perfume da outra Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra girar o perfume da outra Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas sua consciência tá suja Suja, ela tá suja Lançamento DJ RLP